Eu não aguento mais filme de vampiro, que tem sempre a mesma trama. Eu assisti com um vídeo maldito, achando que ia ser uma coisa legal, mas gente, é mais do mesmo, eu não aguento mais. Assim, o filme tá disponível pra assistir na HBO Max, e eu vou dar uma resumida aqui antes de falar um pouco sobre ele. Basicamente, uma mulher negra descobre que tem um monte de parente branco, só que todo mundo ali é vampiro e só quer ela pra casar e continuar a prole aqui, a linhagem e tudo mais. Mas tem problema aqui no meio. O filme, ele até traz um elenco legal. Traz, ele traz um elenco bem bacana. Inclusive, tem aqui aquela garota lá do Game of Thrones, que meu Deus, eu esqueci o nome aqui, porque eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, tá? Porque eu estou tão indignado com esse filme que eu decidi falar sobre ele. E ela até tem um desenvolvimento legal, na verdade, a história dela como um todo é uma história legal. Vamos colocar aqui como um exemplo. Ela é uma pessoa negra que descobre todo aquele background de uma família branca, porém, a linhagem dela veio de uma traição lá do passado. Então, você entende que aqui tem uma problemática estranha e bem legal, porque quando ela chega lá na casa da família, depois de conhecer esses parentes, você já percebe que existe aqui algumas situações de preconceito, a galera acha aqui que ela é uma empregada e tal. Então, você, quando tá assistindo isso daqui, você pensa, legal, temos aqui uma história, uma oportunidade bacana de trabalhar essa história. Só que não, isso se perde, isso é jogado no lixo logo nas primeiras 30 minutos. Isso porque o filme vai colocando aqui alguns momentos de mistério pra você tentar identificar o que que tá acontecendo. Só que, se você é uma pessoa que já assistiu ao trailer, você percebe que o trailer mostra tudo. Ou seja, você não tem surpresa nenhuma. Porque é assim, qual que seria o plot twist do filme como um todo? O plot twist seria a revelação de que toda essa família branca dela é um bando de vampiro que só quer mais uma pessoa aqui pra casar junto com outras três vampiras brancas, pra que o poder deles fique eterno e eles durem aqui o resto da vida deles. Só que esse plot twist é bem merda. E eu digo de novo, se você assistiu o trailer, você já sabe o que que vai acontecer e você não espera nada de novo. E também por ser classificado como um filme de terror, você espera sustos, você espera sangue. E na verdade é só sangue que você encontra, porque de sustos tem somente aqueles jump scares, sabe quando aparece aquela pessoa em cena e de repente, pá, vem um sustão assim? É isso que acontece e o negócio não é muito bem elaborado, porque várias cenas desse filme são completamente escuras. Sabe aquele efeito de câmera que o diretor, ou então a pessoa que tá fazendo o filme, ele dá pra tentar mesclar, talvez, a falta de recursos pra efeitos visuais. É exatamente isso que acontece aqui nesse filme. E por que que eu fico frustrado com esses filmes de vampiro? Porque na verdade ele é uma cópia idêntica de todos os outros que já existiram, com exceção de Crepúsculo, já falou sobre isso. Porque aqui em Convite Maldita, é basicamente aquela história do... da mocinha, que acaba descobrindo um monte de vampiros, esses vampiros querem acabar com a vida dela, ou então transformá-la em vampira, e ela acaba dando um jeito de acabar com toda essa raça de vampiros, porque ela se revolta aqui com o sistema, e acaba ou virando uma vampira eterna, ou então virando uma caçadora de vampiros, que é justamente isso que acontece aqui nesse filme. Então eu me irritei, porque o filme tinha, assim, um potencial bem interessante pra tratar aqui das questões de racismo, ou então das questões meritocráticas aqui da família dos vampiros e tal, só que eles não fizeram isso, tornaram o filme um clichê-zaço do vampirão bonitão, que acaba enganando a mocinha pra que ela se torne uma noiva dele e tal, então não, não é legal. Inclusive eles até tentaram criar um universo aqui de uma classe nova de vampiros, eles colocam até aquelas metalinguagens do tipo, ai, o que dizem dos vampiros por aí não é verdade, você pode sim sair a luz do sol, que você não vai queimar, só que gente, isso não é, não funciona muito bem não. E por que eu falei de Crepúsculo? Porque apesar de Crepúsculo ter todas as críticas possíveis a respeito desse filme, também da saga como um todo, é uma franquia que criou uma raça de vampiros bem interessante, completamente diferente de tudo que tinha aparecido aqui ao longo dos anos, porque realmente o convite maldito, ele tenta ser interessante, ele tenta ser inovador, só que não é. Tanto que teve um momento ali que eu já não sabia mais se eu tava vendo um filme de espíritos ou um filme de vampiros, até o momento que os vampiros realmente se revelam no filme. Ai você pensa, ah, o Lucas tá crica, o Lucas tá chato, meu Deus, que exigente, mas gente, vamos ver a avaliação da galera aqui no Rotten Tomatoes, olha só que fiasco, nem a crítica, nem o público gostou desse filme, que realmente não tem como gostar. Então assim, se você for assistir esse filme, eu já deixo bem claro aqui, é um entretenimento interessante, porém não é um filme que você vai se surpreender, porque igual eu já falei, é mais do mesmo. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, e deixa também sua opinião se você não assistiu. Tchau, vejo você no próximo vídeo. E se você for assistir, E se você for assistir, E se você for assistir,